Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área Hoje com mais uma demonstração da mais nova aquisição aqui da oficina É nossa parafusadeira e furadeira Homer da Multilaser 4,8 volts Modelo H0063 Vem com manualzinho de instrução e com um ano de garantia dado pela Multilaser Vem aqui também as especificações técnicas dela, eu vou ler para vocês rapidamente Antes de fazer a demonstração e um testezinho de força Ela vem com a tensão de alimentação do seu carregador bivolt 127 e 220 volts Ela vem com a frequência de 60 hertz, a tensão da bateria é de 4,8 volts Ela tem um mandril de 1 quarto e ela vem com a bateria de litio cádio O torque máximo dela em newtons é de 3,5 Ela tem o número de rotações por minuto é de 0 a 200 rotações por minuto A capacidade de miliamperes da bateria são 600 miliamperes E o tempo de carga em hora é de 3 a 5 horas 5 horas a primeira carga e 3 horas as demais E o nível de pressão acústica dela em decibéis é 70 E o nível de vibrações em metros por segundo é 2,5 Então vamos agora fazer um uniboxzinho dela para vocês verem Da nossa parafusadeira e furadeira elétrica HOH0063 Multi-lays Compreida a versão completa que acompanha 44 acessórios Veja aí que ela vem aí com 44 acessórios Inclusive essa parafusadeira está na rifa viu gente Junto com o multímetro Dream RMS da Minipa Vem com a belíssima maleta Com a logomarca da Multilays A Multilays está surpreendendo em ferramentas viu gente Não é só em componentes eletrônicos não Parabéns para a Multilays Vem um kit muito arretado do forró gente Presta atenção Vê que kit massa Esse kit acompanha jogos de canhões Com adaptador Bits Fenda, Torque e Philips Os bits maiores E também o alongador Prolongadorzinho Vamos fazer os testes com ele Muito bonito Um carregador bivolt Como especifiquei para vocês E a maquinazinha é essa aqui Máquina compactazinha Com 200 rotações por minuto Faz a função parafusar e desparafusar LED para local de baixa luminosidade E um LED indicador de carga Na conexão de bateria Não tem nível de carga de bateria Só um LED indicando o carregamento Ela tanto tem o sentido parafusar horário Como anti-horário Parafusar E desparafusar Uma boa empunhadura Bastante compacta Com um LED Diferente da nossa Tramontina Essa aqui é de 3,6 volts E vamos fazer depois o comparativo Que vem com LED De nível de bateria Tramontina Esse modelo aqui não veio Vem só com LED Para local de baixa luminosidade Mas me surpreendeu pela potência Eu vou fazer um testezinho de força com ela Para vocês verem aí no passo a passo Rapidamente Está só dois parafusos Uma madeirinha aqui Vou colocar isso daqui Vou pegar o adaptadorzinho Mandinho de um quarto Já vem com o adaptador Vou pegar aqui Sem pré-furo Vou colocar aqui Sem furo Aqui está limpo Vamos fazer sem pré-furo Para vocês verem Pois onde eu vou colocar Não tem furo Vamos lá Deixa eu ver se está dando Muita força Me surpreendeu Esse modelo da Multilaser Mais uma vez Em outro local Vamos tentar Está esse maior Usando Os acessórios dela São 44 acessórios Chaves de todos os tipos Fenda Torque Philips Jogo de encaixe Bits maiores Tudo e tudo Vem com o adaptadorzinho Aqui Encaixou aqui Aqui Conectou aqui Chave Canhão Boa Toda Esse daqui Vamos colocar Com pré-furo Viu gente Já está com pré-furo Mas vamos ver Se ela suporta Nesse bit Não É o maior Zinho Bora ver aqui Qual é É isso Bora lá Não Seguiu Vamos tentar Voltar aqui Voltou Gente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Me surpreendeu Vamos ver Então galerinha É isso aí Teste de força Feita Da nossa Multilase Boa autonomia Super silenciosa Bastante força Gente Me surpreendeu Depois eu vou fazer Um teste comparativo Com nossa Tramontina Para ver Quem leva Melhor Então galerinha Professor Marinho Está se despedindo Quem gostou Daquele Like Se inscreve No canal Faz um comentário E compartilha O vídeo Gente Está na rifa Do canal Essa belíssima Parafusadeira Viu Essa é minha Estava para coleção Vocês vão receber Uma lacradinha Em casa Para vocês Então galerinha Fui É nóis Tchau 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 Tchau